É, senhores, mais episódio de One Piece dublado para os senhores na Netflix. Eu sou o Anos Tenório, sejam todos bem-vindos, que acham se gostei, se inscrevam aqui no canal se não é inscrito, ativam o sininho das notificações e... Bora lá para os senhores, me fala aí, gostaram de assistir aí Marineford, né, dublado. Porque faz um tempinho aí, né, senhores, que não temos novidades, né, de novos episódios dublados na Netflix para os senhores. Porém, para a alegria de vocês, as sinopses do arco Ilha dos Homens Peixes de One Piece estão recebendo tradução em português na Netflix de outros países. Então, nós podemos aí esperar, ok, mais episódios dublados em breve chegando aí na Netflix para os senhores, ok, já que faz um tempo que a gente não tem. Por enquanto, sem data de estreia, porém, vamos esperar que em breve vai chegar mais episódios dublados de One Piece. Me fala aí, tá ansioso para os novos episódios de One Piece dublado? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de One Piece e tá assistindo ele dubladinho aí para os senhores, certo? No meu caso, não é minha praia, eu não tô assistindo One Piece, tá, senhores, pra ser sincero com vocês. Porém, tá sendo muito bom para o pessoal que tá gostando aí de One Piece, né? Tá num ritmo muito boa a dublagem do anime, certo, senhores? Então, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!